E chegou a vez do humor aqui no Vermais. Bete e Steve Nilson com o Jornal da Hora no Pato Rei. Boa tarde. Está começando mais um Jornal da Hora. Mas não! Deputado do partido de novo propõe um projeto de lei onde vídeo chamada Surpresa é considerada invasão de domicílio. Se o projeto for aprovado, não atender a uma vídeo chamada passará a ser um direito constitucional. Acho muito justo, porque é coisinha chata. Você está lá na sua casa e do nada a pessoa entra ali pelo celular. Às vezes é que nem enfia a cabeça na janela. Eu não gosto. Steve Nilson, como vai a sua intuição do tempo? Eu estava dormindo e lá de madrugada porque eu alugo um quartinho no porão da Casa da Vete. Tem uma janelinha lá em cima. Eu durmo com a boca aberta. Às vezes, aí entrou um monte de poeira que entrou na minha garganta e eu acordei tossindo lá pelas três da manhã. Ah, previsão do tempo, então? Tempo seco, não chove. Ah, que pena. Bom, fiel preguiçoso, pergunta para padre se quem tem preguiça vai para o inferno ou eles mandam buscar em casa. Eu acho, na verdade, que isso aí nem devia ser pecado, gente. Que a preguiça é aquele pecado que impede você de cometer outros pecados. Quer dizer, ela é do bem. Exceto você, você sem isso. É isso então, meu bem. Até o próximo Jornal da Hora. Mano. É com você, Fabiane. Aí, da hora. São ótimos, né, gente? Procura lá no Instagram, Francia de la Curva tem muito mais arte para você.